Pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, fazer pois vai ligar Querendo aquela nossa arreboada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo Bate o coração, cachorro Fazendo B-b-cansig A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL